Meus amores, cheguei pra mais um Jojo 69 E dessa vez está eu e minha amiga Carol, ou melhor, Juma Marruá Com uma companhia deliciosa, ele de água pra fazer Tirem as crianças da sala porque hoje o assunto não é chiquititas Nem bondinho e companhia, agora é roletrando Roletrando Bora bater o papo? Bora! Lembra lá no BBB que você falou que curte ser voyeur, né? Explica pra galera que está te assistindo o que é voyeur Voyeur é aquele que observa, que gosta de ver o negócio pegando fogo ali E você fica ali, olhando, admirando Você se anima com a situação, entendeu? Você vê, você não... Claro, na maioria das vezes você está vendo, dá uma vontade de participar Mas ver é bom, você não gosta de ver? Nunca vi, não tenho essas curiosidades não Não, por quê? Eu sou antiga Ah, Jojo Por Deus, eu sou antiga Você nunca viu? Não Nada Eu sou velha Eu sou velha, estou falando para você Eu sou velha mesmo E você, Carol? Gosta de voyeur? Eu gosto de ser vista Ó Não tenho muita... Não tenho muita tesão em ver, não Mas eu gosto de ser vista Eu também gosto de ser vista É... Me excita ser vista Gente, eu sou alienígena, legal É gostoso, é gostoso O jogo da observação, você entender ali a hora que o negócio está pegando fogo É excitante Você é cookie code? O que que é isso? Isso eu não sei Que é seu marido transando com outra pessoa e você observando Eu gosto de pensar nessa possibilidade No Brasil, cada vez mais, tem mais casais cujo marido ou outro marido ou as filhas É... É... Você tá no meu morango ali Quem, 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 quem... Não, mas... Quem, quem, quem... Eu até uma gagueira Ah, bom, deixa eu te falar Mas cookie code é só para maridos, essa categoria É só para os homens com os maridos e ou suas esposas Não é você que compartilha seu marido, é ele que te compartilha com outro homem E que tem tesão em ver você transar com outro homem Ah, isso, meu amor Não tem tesão e isso nunca vai acontecer Hum, nunca diga nunca O que? Não, meu marido, meu marido é igual a mim, antigo, graças a Deus Não, amigo, eu não tenho curiosidade nenhuma nessas coisas Eu sou problemática, maluca Ah Entendeu? Olha Eu sou problemática, maluca e faço assim, e aproveito a vida Não, não, e aí... Não, não, e aí... Tá garejando Ó, deixa eu te explicar o negócio Mermende até buga essas coisas Existe uma coisa Existe uma coisa Pra quem faça, cada um faz o que quer É, não, também acho Mas é que existe uma coisa que se chama desejo E o desejo, ele não tá ligado só ao que acontece dentro do relacionamento Tipo, você ama o seu marido, você tem tesão no seu marido e tal Mas você também pode ter tesão em outras pessoas O tesão extrapola os contratos O tesão não tem a ver com o acordo do casamento Tem a ver com vontades que vão além dos acordos E aí, os relacionamentos podem ou ser abertos Tipo, de você fazer junto ou não Depende do acordo Se você acordar com seu marido que não vai pegar ninguém Eu também não vou pegar ninguém Eu não quero ver você fazendo nada com ninguém E se eu também não quero que você beija eu fazendo nada com ninguém Esse é o acordo Mas eu acho que diálogo e vontades tem que sempre existir É, eu nunca tive esses pensamentos Nem assim, quando eu era solteira eu nunca fui de... É, tipo assim Ah, tem uma resenha, o pessoal cada um ia... Caçava até o rumo e ia fazer essas coisas Mas nunca assim, é... Troca-troca, essas coisas, eu nunca fui Eu sou efeito refrigerante Entendeu? Tenho gás Mas na hora que... Ó, ó Quem me viu metiu Se mexe demais perde o gosto Eu boto fogo no parquinho Mas quando vai ver que eu tô jogando Eu tô em casa Entendi É, eu não sou, não sou Eu gosto do parquinho pegando fogo Não, eu acho bacana as pessoas falarem assim Eu me surpreendo porque eu vejo e falo Gente, realmente eu sou alienígena real assim Eu sou aquela pessoa assim Eu e você, você e eu e... Mas é... Mas pra ficar bem claro aqui Eu não tenho um relacionamento aberto A gente brinca junto Não, sim É porque são várias modalidades também Tem vários acordos Tem muitos acordos, Jojo Por exemplo, você pode ser poligâmico e acordado Ou seja, você só pode ficar com X pessoas Você não pode sair na rua e ficar com qualquer um É, não Também não é bagunça Então tem casais que se organizam, não Quer dizer, não é que não é bagunça Pode ser bagunça se você quiser que seja bagunça Exatamente Entendeu? No meu caso é... Acordado Acordado Você acha que tem muita gente que tem vergonha de falar sobre os seus desejos? Opa! A maioria das pessoas A grande maioria Inclusive você se sente alienígena sei lá em qual episódio desse programa Porque você tá ouvindo as pessoas falarem de coisas que em geral não são faladas Por isso a essa altura você diz, eu acho que eu sou alienígena É verdade Não, mas eu sou uma pessoa tão aberta sexualmente pra falar sobre sexualidade Não, mas você falar sobre, você entender sobre não significa que você pratique Exatamente Ah tá, não, sim As práticas que foram trazidas você foi, uau, eu tô mais conservadora do que eu esperava É, não, justamente E também que fique claro que esse conservadorismo vai de cada um Então, antes de eu casar, eu tava ficando com uma pessoa Ele falou, ah, vamos chamar uma amiga minha, não sei o quê Aí eu falei pra ele, não Aí ele falou assim, é, a gente só sabe pra ser amigo mesmo, porque você é muito conservadora Aí eu falei pra ele, não é questão de ser conservador É o conservadorismo também, porque minha mente não é aberta pra essas coisas E a questão também que eu tenho o nome a zelar Toda oportunidade que elas têm de, sei lá, querer polemizar em cima de você Ou ficar te ameaçando com coisas, olha, fez tal coisa Então eu tenho o pânico dessas coisas Mas sabe o que eu acho que acontece? O ser humano, ele tá acostumado a se preocupar com o que os outros vão pensar E aí... Não, é verdade Quando todo mundo ligar o botão do foda-se A gente vai entender que a gente pode viver a nossa vida sem medo de ser feliz Por exemplo, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa E aí, principalmente a gente, que é figura pública A gente deixa de fazer porque a gente fica com medo Porque, ah não, porque o Thiago Abravanel faz isso Mas se todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Não, você pode fazer, com certeza Não, mas é... Só que fica num lugar do politicamente correto ou do... O artista tem limitações A gente já se priva de muita coisa pelo fato de sermos pessoas conhecidas Se tem uma coisa que eu prezo todos os dias pela minha liberdade Pra eu ser e fazer aquilo que eu tenho vontade Uau! Se não, eu não vou ser mais artista Porque não faz sentido eu querer fazer alguma coisa Eu querer ser alguma coisa Eu querer viver alguma experiência E a minha profissão ou o lugar que eu ocupo me toli disso Por isso que é muito importante se cercar de segurança É Sexualidade tem sempre a ver com segurança Um meio seguro, relação segura Em que você não sinta que a expressão do seu desejo Ao ápice vai te ocasionar em alguma circunstância risco Você não foi pra aquela circunstância... Nossa, ela fala bem pra caceta, né? A Lélia Bica Nossa senhora, ela falou agora uma frase Olha o que acontece Eu faço isso assim, ó É? Porque também é um discurso meu, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou Tenho a mente aberta para várias coisas Me posiciono sobre várias coisas Mas na questão, assim, da intimidade eu não sou aberta Eu acho legal, eu acho bonito quem é assim Não, e tudo bem também E por eu conversar muito com a minha seguidora sobre isso Sobre a questão de é eu e meu parceiro E a gente inova entre gente É um brinquedo, é uma fantasia, é um negócio Tem muitas seguidoras minha que estão, assim, 10 anos, 15 anos casadas Não sabem o que é orgasmo Tem mulheres que nunca foram chupadas Embora vocês sejam pessoas públicas As pessoas anônimas também tem medo de ter o seu nome na lama Na igreja, no salão de beleza, no bairro Então, do mesmo jeito que você se sente Pode se sentir exposta com a figura de alguém que você não confia tanto A mulher do salão de cabeleireiro também não conta direitinho o que ela deseja Porque ela fala assim, ah, se eu contar pra minha manicure Ela vai contar pra outra que vai contar pra outra Então, tá todo mundo se sentindo Não só as pessoas famosas, as pessoas que são públicas Todo mundo tá nessa tensão e essa repressão do tesão E repressão do tesão gera neurose, viu É horrível Por isso que tá muita gente aí descompensada Porque tem uma energia Gera neurose Gera neurose É sério? 10 pessoas ficam doida Ué, você não ficou doida lá na casa porque não tinha o brinquedinho? Ah, não Era pra aliviar meu estresse Então Mas é justamente por isso Ai 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 Tu solta o xixi Ai Daquele xixi Agora você imagina a quantidade de pessoas que tem desejos, vontades Até mesmo de se libertar nesse lugar E que tem medo ou por uma questão religiosa ou por uma questão social Ou porque a família vai falar alguma coisa Ou porque, cara, sexo é vida Não é à toa que a gente vem de um ato sexual Ninguém é filho do amor Exato Todo mundo é filho do sexo Do sexo Você pode ter gratidão, muito amor Mas nada, nenhum desses sentimentos gera vida que se não o sexo Só acontece depois do negócio bom Ô Thiago, quantos anos você tinha quando você começou a entender a sua sexualidade? Bom, eu perdi a minha virgindade com 14 anos de idade Foi bem cedo Eu também perdi cedo, então vamos juntos Foi bem cedo O entender sexual é uma coisa e o entender que eu sou homossexual demorou um pouco mais Porque eu tinha desejo Eu observava, tipo, por exemplo, filmes, pornografia, alguma coisa assim Eu olhava, sentia tesão e não entendia se era do ato, se era da mulher, se era do homem E aos poucos eu fui entendendo que isso existia dentro de mim A minha sexualidade transformou, a minha cabeça mudou um pouco Quando eu me apaixonei por um cara e não tinha entendido que estava apaixonado E a minha mãe me disse, você se apaixonou por ele A partir daquele momento eu me entendi como homossexual E por ter uma família que sempre teve uma liberdade de conversar sobre isso Eu não vou perguntar isso não O quê? Desculpa Pode perguntar o que você quiser Não, eu me pedi para perguntar se essa é a primeira vez que foi com menino ou menino Foi com mulher Foi Minha primeira vez com homem foi com 17 17 anos, acho É, por aí E você já estava apaixonado por essa pessoa? Não Você se relacionou com a pessoa que você se apaixonou? Ah, com a primeira? Não Então Quando eu me descobri homossexual Eu me apaixonei, mas não me relacionei porque ele era hétero Eu entendi que existia a possibilidade de eu gostar de menino Então isso foi uma fase Aí depois que eu entendi que eu podia gostar de menina Aí eu comecei a observar os meninos de uma outra maneira Ainda assim, tive um último relacionamento hétero E foi muito legal Uma mulher incrível, uma menina muito especial que eu convivo ainda até hoje Mas durante o relacionamento eu entendi que faltava alguma coisa assim Literalmente Faltava Literalmente faltava alguma coisa E aí depois eu beijei na boca de um amigo pela primeira vez E aí depois de um, sei lá, um ano, um ano e pouco Aí eu tive meu primeiro sexo com homem E foi legal assim, na verdade eu encaro o sexo como um momento sexual e não a penetração em si Excelente E a penetração demorou pra rolar assim Tanto em mim quanto no outro parceiro E ainda é um lugar que a gente sempre descobre, não é... Por exemplo, eu dar não é uma coisa que é super tranquila Mas eu já consegui sentir prazer Então acho que depende muito da... Com mais frequência Com mais frequência Com mais frequência Eu posso... Você pode perguntar o que você quiser Não, lê ali no TV Eu fico... Na hora do vamos ver Você é total flex Ou só utiliza um combustível mesmo? I'm a total flex Azul Eu vou de tudo, vou de tudo Na hora do... Claro, de tudo que me dá vontade naquele momento Exatamente Tipo, a gente tem que... Vale tudo, Carol Claro Eu acho que vale tudo de acordo com aquilo que você tem vontade Se você não tá com vontade de dar o cu, gente, não dê Porque não vai ser bom Não vai ser bom Nossa, falou mesmo Não vai ser bom As minhas amigas falam muito comigo sobre isso Ah, eu nunca consigo Eu falei, gente, você tem que estar confortável E confiar na pessoa que você tá se relacionando Se você não tiver confiança na pessoa Você tiver tempo, não vai rolar Não vai E mais do que isso Confiar no cu Confiar que você tá suficientemente relaxada Para tanto Porque a pessoa pode ser gente boa Pode ser querida Mas se o seu cu disser assim, hoje não Não vá O cu fala? Claro Ah, Brasil Tem dia que o cu faz assim, ó Exatamente O cu fala muito Aqui não O corpo fala, Jojo O corpo fala Gente, eu nunca falo Nunca te contou? Mas o cu... O cu não fala? O meu cu sempre fala Aqui, hoje Não adianta insistir Hoje não adianta insistir Tem dias que não é dia Nem todo dia é dia de cu É Tá passada, né, Bê? Ela tá muito... Ai Não, eu tô chocada mesmo Ah, bonitinha Que é maravilhoso Sabe por quê? Numa relação Sabe por quê? Porque provavelmente as pessoas também têm o preconceito Por você ser essa mulher pra frente De achar que você também tem que falar sobre tudo Ou que você faz tudo E é preconceito das pessoas Não, você também pode ser a menina que ainda tem receio de... Não, eu sou travada É, então Eu converso sobre sexo, falo besteira Aquela coisa toda assim, mas eu tenho... Pra perguntar eu sou... Não tenha vergonha Se me perguntar eu respondo, agora Pra eu perguntar eu fico travada Pode perguntar A Carol veio pra ser assim, um... Um relax É, pra ser o divisor de água assim, porque... Ó, mas já estou dizendo pra você Você pode perguntar o que você quiser O que eu não puder responder eu vou falar Então tá bom Esse é o tipo de coisa que eu não falo Numa relação sexual, o que te faria apertar o botão e ir embora? Desrespeito Ah, com certeza É Desrespeito, com certeza Agressividade em excesso É Não, eu gosto de uma coisa mais... Não, porque, né Tem gente que gosta de uma força De um negócio Mas passar do limite na agressão Não Não, não, não Não, não, não Você não sabe nem se a pessoa tá com ar Mas tá te descontando Num tapão dentro da tua cara, porra Pois é, não Eu não gosto não Eu sou mais do sexo carinhoso Não, é Vai de dia também Às vezes tu tá achando que é Xena guerreira Quer correr a parte do seu Muito bom Maravilhoso Maravilhoso Exato Tem dia que você quer só ali, ó Num algodão doce Um negócio mais leve Você já cantou na hora do sexo? Cantar? É Não Aliás Isso é uma coisa Eu sou um cara silencioso no sexo Hum Geralmente, assim Meu marido Nossa, meu marido vai me matar se eu falar isso? Ah, foda-se Meu marido gosta de falar E eu sou uma pessoa que não gosto de falar na hora do sexo Eu gosto de sentir Óbvio Tem gemidos e coisas e tal Mas o falar, tipo Vem No sexo falado Não Mas você sabe que isso A impressão que me dá é que tem a cabine com o narrador do futebol Agora vai Não, não Olha, olha, olha Foi Sabe? Isso é traço voyeur É? De quem gosta de... Porque o seu estímulo sexual é visual É Não é auditivo E sensorial Exatamente Então visual e sensorial, não é auditivo Engraçado, né, gente? Vou falar um negócio pra vocês aqui agora Ai, tá me matando Ai, tá me matando Ai, tá me matando Você gosta de falar? O quê? Tá escandalosa Você também gosta de ouvir O quê? Umas putarias Esco... Não Quem gosta de falar, gosta de ouvir Quem gosta de observar, gosta de sentir Que filha da puta Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês agora Eu acho que o assunto tá tão bom Que de repente triplicou a quantidade de pessoas atrás da câmera Ai, gente, eu posso virar pra ver? Olha a quantidade de pessoas Me olha, você Me olha Filma, galera Filma Me olha aqui Que de repente toda a equipe veio ouvir o papo Você é o homem Que gosta de falar quando está nos seus atos Ou você é mais tranquilo? Eu gosto de falar Ah 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 Outra pessoa Filma ali, filma ali Raul 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 Eu sei que essa pipa canta Fala aí Gosta de falar ou é mais tranquilo? Hoje tá mais tranquilo, né? É vida, a gente vai com o tempo, a gente vai Já ouviu bastante já, né? Agora só... Vamos rapidinho? Não, não sou do rapidinho não Não, não As vezes também As vezes eu quero um negócio rápido Você quer tomar uma botada e dormir Rapidinho Vamos lá Coisa rápida É, as vezes você quer tomar uma botada e dormir, né? É, rápida Ó, de piroca A gente tá com dor de cabeça tomando de piroca Já tomou? Olha Já algumas vezes Então, de piroca é ótimo Você tem essa dor de cabeça, você dói, ó Uh Agora posso fazer uma pergunta pra você? Pode Pode Sim Eu sei que o programa não é meu, mas já que a gente tá no bate-papo Fique à vontade, fique à vontade Você tá num relacionamento há quanto tempo? Sete Mas vou fazer um ano agora, mês que vem, agosto Ué, então essa conta tá errada Não, eu casei tem sete meses Ah, tá Completo hoje, sete meses de casada De casada Borda de glitter Borda de glitter Borda de glitter Mas vocês estão juntos há um ano? Há um ano, faço agora Tá Você ainda se masturba? Com certeza, tem que me homenagear e eu também Muito bom Eu tô aqui em São Paulo, amor Se eu não chamar no DJ, eu vou surtar Fazer um FaceTime aqui, eu falei Não, mas não necessariamente Só você aqui no meu grelinho de diamante Mas não necessariamente com ele, você sozinha Sozinha, sim, não tem como tá com ele Não, tipo, por exemplo Sem compartilhar com ele na FaceTime Ah, não, com certeza, com a imaginação, mas focada nele Gosta de ver vídeo? De quê? Gosta de ver vídeos? Antigamente eu via muito vídeo, hoje não Não? Não Perdeu a graça, sabe? Eu tava falando até com as meninas Que eu não sinto falta nenhuma Nenhuma Da minha vida de solteira Não tenho Não sinto falta É... Eu me questiono por ter Tipo assim, ter casado cedo É... E ter perdido várias coisas Porque eu acho que eu comecei tão cedo Eu trabalho em Deus de muito nova Eu trabalho em Deus dos onze Entendeu? Entendi, mas é que eu acho que isso... Sempre muito da rua Eu tenho muita história, Tia Mas é que eu acho que o lance da bastubação não tem a ver com o tempo de casado Não, nem isso, mas eu comecei muito cedo Eu sempre tive contato com meu corpo Ah, que bom Entendeu? Eu nunca precisei de um homem pra me satisfazer Ótimo Eu sempre me bastei Eu tava falando isso com a Carol, né? Eu sempre fui muito... Comigo mesma Eu sempre... Ai, a Jojo, eu me basto Por isso que eu falo muito pra mulherada que me acompanha, que tão comigo Que eu amo meu marido, amo estar com ele Só que eu nunca vivi Eu nunca fui uma mulher de viver à mercê de um homem Nem sexualmente É, não Não, porque eu sempre trabalhei e eu também... Eu me basto E depois que eu aprendi na minha adolescência Que foi a época de ensino fundamental Que aí começa... Eu tive aula de sexologia Tinha uma professora que falava sobre, né? É... Ensino médio Depois que eu entendi que com dez dedos eu poderia ser muito feliz Amor É só abrir, ó Muito bom Maravilhosa Show do Alok Adoro Agora a gente tem um quadro chamado Tem dado em casa? Que as pessoas mandam mensagem e a gente responde Tá E hoje a mensagem é da Mari Jojo De uns tempos pra cá Meu marido começou a pedir uns carinhos no toba Durante o ralo e rola Será que ele é gay? Não, eu acho que vai do gosto da pessoa Não, absolutamente Fala pra você Eu faria? Não faria Cada um com seus quadrados Porém, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra Não... É... E que... E é muito... E é muito importante a gente entender isso Tem exame lá do toque? Sim, tem exame do toque Sim, tem exame do toque Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu... Me corri se eu estiver equivocado Querido, tu faz vergonha Mas eu acho... Que... Zonas erógenas Ou seja, onde a gente sente prazer Existem milhares no nosso corpo É, e agora eu descobri que o cu fala O cu fala e sente prazer também Eu vi e gosto É, eu senti isso Tá? Mas é melhor... Tem dia que é melhor tá... Então... Da mesma maneira que você sente O seu parceiro também pode sentir E isso, infelizmente, ainda é um grande tabu Porque o ato sexual anal Ainda está ligado a... Ou a mulher ou ao homem gay Isso não é um... Uma regra Uma regra O ânus é uma zona erógena Para todo mundo Mesmo você sendo gay ou não É uma zona erógena Você pode ser gay e não querer dar o cu É, não tem hétero e... Tem um monte de gay que não dá o cu Ativo e... E passivo, não tem isso? É, eu acho essa nomenclatura já um pouco antiquada Ah, mas as pessoas usam ainda o quê? Usam ainda Usam ainda Porque é isso, assim O que me... O que me torna passivo e o que me torna ativo As pessoas acham que você receber Significa que você está sendo passivo Só que, às vezes, no ato Você é muito mais ativo Dando... É... E eu acho também que quando o parceiro A pessoa que você tem um relacionamento Confia em você Ele conta para você os seus desejos Sim... É como você falou lá no começo É o acordo E, às vezes... A gente vai sentindo Tipo, por exemplo Existia uma época que eu não conseguia E aí, conforme eu fui criando intimidade Cara, um dia me deu vontade E aí, a partir dessa vontade A partir do meu relaxamento Eu consegui executar o ato sexual anal Eu consegui sentir prazer Não é sempre que me dá prazer? Não, não é sempre que me dá prazer Mas a gente entender Que todos nós Temos diversas zonas eróticas Do nosso corpo E a gente se libertar Desses tabus sociais Onde Determina que Ah, o tesão ligado ao ânus É o tesão do gay É porque tem quatro paredes É você e seu parceiro Não, não tem nada a ver É... Uma armadilha muito grande Nas três categorias Tanto O tesão no ânus O períneo Quanto o passivo e ativo Isso... Qual que é a armadilha? A armadilha da virilidade Então a gente tá numa sociedade Machista, né? Exatamente Machista e patriarcal E eu vou usar uma palavra Outra nova aqui Que é falocrática O que é falocrática? É falo Pênis Ou seja Quem é ativo? Ativo é quem penetra Dentro da cabeça das pessoas É quem vai É quem vai É quem performa a masculinidade Então Até em relação entre mulheres E mulheres lésbicas Tem a ideia de quem é ativa da relação E quem é passiva da relação E aí ativa da relação É aquela que performa o que? O masculino Então mesmo nas relações Que não são homoafetivas O homem tá como parâmetro Do que é certo e do que é errado Do que é ativo e do que é passivo A gente precisa tirar o pênis Do centro das coisas Sim O sexo não está ao redor do pênis O sexo está para todas as formas E todos os corpos Então A moça que nos pergunta A primeira coisa Existe A Mari A Mari Mari Existe orgasmo prostático O que é orgasmo prostático? O orgasmo que vem da próstata Que em geral é com a penetração Isso não tem nada a ver com ser gay Isso tem a ver com sentir o corpo na sua plenitude Os homens que são hétero e não estão sentindo orgasmo prostático Estão perdendo possibilidades de sensações que ele nunca teve na vida e provavelmente não vai ter por causa do machismo E que provavelmente ele deixa de sentir essa possibilidade Óbvio que pode ser por pura opção Não quero, não tenho vontade Mas a grande maioria pode até sentir a vontade de querer sentir esse prazer Mas tem aquela barreira Mas pelo fato O microfone até caiu Pelo fato disso ser ligado justamente a uma sociedade que pensa que dar o cu, né? Dar o cu, sentir o prazer anal é coisa de viado É menos viril É menos viril Os homens deixam de fazer isso Gente, a cada Jojo 69 eu estou tendo aulas, filho Aulas e palestras Mas eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso e não ter tanto pudor Se a gente entendesse que o nosso corpo existem milhares de zonas erógenas Na nossa adolescência, cara, o adolescente não ia estar nem aí Ai, nossa, senti prazer no meu cu Não ia ser uma questão social Ai, não posso dar o cu porque eu sou hétero Não ia ser É, porque são vários pontos, né? Orelha Uh, tem um monte Muito Pé Pé Amor, eu já gozei sem encostar no meu pau Exatamente Essa genitalização do sexo é prejudicial É babaca? Claro Super possível É, porque também Tá aqui também, né? Tá Na imaginação, razão E não só na imaginação, no quanto você está livre pra sentir o prazer Pra se conectar dentro daquela relação Gente, eu não sei de... Cada dia que passa eu tenho certeza que eu não sei de nada Mari, fica tranquila Que não tem nada de meu marido é gay, meu namorado é gay Vocês fazem o que vocês quiserem, porque a vida é de vocês Exato E em quatro paredes quem decide é vocês E vou te dizer Ai, pode ser ainda que ele seja bi Também é uma possibilidade Mas isso não necessariamente tem a ver com o fato dele sentir tesão no ânus, na próstata E vou te dizer Você saber, Mari, que o seu marido tá sentindo prazer porque você tá dando prazer a ele Ele tá fazendo alguma coisa com você, junto com você, isso é muito especial Muito Então se ele pediu pra você, com certeza ele quer sentir o prazer com você Não tem a ver com ele querer outra pessoa E porque confia também, né? Exato, com certeza Tem uma pessoa ali que é o companheirismo, confia, pode partilhar as coisas Exato, e se não confiasse ele ia ficar com medo de falar Ai, enfia o dedo no meu cu Eu ia ficar com medo É verdade Cara, tem umas coisas que eu fico bugada assim porque são tantas informações, né? Diferentes que a gente vai aprendendo, né? Isso é muito bacana Mas estamos todos aprendendo A vida é isso O tempo todo O tempo todo Eu aprendo muito Eu atendo, né? Individual Casais e pessoas individual Cada sessão eu saio de lá Nossa Assim, é o universo Pessoas que são públicas, eu ou não Mas que trazem elaborações profundas da sua intimidade, né? Que confiam a mim parte expressiva da sua intimidade E quando acaba a sessão eu falo Uau, o que é o ser humano? É E o que a sociedade, às vezes castradora, faz com o nosso melhor Que é o tesão de viver Exato Então, é muito legal Eu tô aprendendo Tesão de viver, o tesão em viver Exatamente E viver com o tesão também Exatamente E hoje, olha Yoni dá dicas pra gente Agora é hora da dica? Qual é a dica de hoje? Eu fiquei pensando Eu tinha uma dica, mas eu achei que esse programa foi tão especial tanto quanto os outros, né? Mas muito especial mesmo E eu fiquei pensando na oportunidade que os casais têm Sejam eles entre mulheres, entre pessoas com pênis ou pessoas com vagina É de desgenitalizar o sexo Então eu acho que a dica é Procure um momento assim Procure sexualizar o dia, sabe? Mandar mensagens Falar coisas bonitas Elogiar ao longo do dia Tomar um banho junto Fazer uma massagem E estabelecer uma regra Nesse dia ou nessa noite a gente não vai ter penetração Não vai ter lambida, não vai ter nada Só massagem, só toque Que não seja necessariamente genital Procure estimular-se sem o compromisso do orgasmo Mas o compromisso com o prazer, com a sensorialidade Se tiver orgasmo vai ser perfeito Mas se não tiver orgasmo a ação em si já é orgástica, já é erótica E a gente precisa experimentar isso E eu gostaria de estimular quem está nos assistindo A viver essa experiência Ótima Maravilhosa Vou fazer isso hoje, chegando em casa Meu amor, muito obrigada pelo carinho Obrigado você Desculpa se você ficou desconfortada com alguma coisa Eu? Ah, eu que eu que eu Fico até nervosa Eu fico nervosa Meu amor, deixa eu te falar uma coisa Quando você tem uma energia tão especial Obrigada Você deixa a gente tão à vontade E isso é muito seu Isso é natural seu Eu quero que você tenha muito sucesso na sua vida Que você possa aprender muitas coisas ainda Que você tá vendo que você ainda tem muita coisa pra viver Você é muito nova Mas não deixe que nada ou nem ninguém limite a sua possibilidade de evoluir e de aprender Você é demais Eu fiquei muito honrado de participar desse programa E quero poder sim estar mais próximo de você Pra que a gente aprenda junto sobre sexo, sobre tudo, sobre a vida Porque é assim que a gente evolui E uma honra te conhecer Prazerão Você é incrível Obrigada Você dá aula não só na vida Mas trocando com a gente E que todos nós aí, que todo mundo tá em casa Que a gente possa aprender trocando uns com os outros Que é assim que a gente vai evoluir Achei Obrigada Parabéns Carol, você é foda Obrigada Já falei pra você que você é foda Você explicou pra Anne aquele livro Ela deu um livro pra gente aí Negócio de menstruação, ancestral Eu quero... Eu quero aprender Mexendo no meu livro pra deixar tudo bonitinho Gente, olha Fico por aqui com mais um Jojo 69 Tá, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Olha, acesse muito o canal Monk Show Que a cada programa a gente vai trazer vídeos novos, dicas novas Pra você aprender que surpreendesse Como eu Me surpreendo cada dia Marca Carol E com os meus convidados Que são foda Beijo com muito amor Vem com o tatinho Que a noite promete Vem com a Jojo Suar paniquete Acordei gostosa Acordei gostosa Mulher quando tá pronta Não quer guerra com ninguém, hein? E se o biquíni não for pé Eu nem quero Tchau Tchau